Vamos lá pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre MQTT, beleza? Só contextualizando, esse MQTT é um protocolo, ele foi desenvolvido para trabalhar com a internet das coisas É um protocolo já antigo e foi desenvolvido pela IBM O interessante desse protocolo é que ele tem aí, digamos, sua criação por volta da década de 90 E foi projetado para dispositivos leves, ou seja, para MQ controladores, para hardware Que tem aí sua, digamos, sua limitação na hora de processar algumas instruções Então realmente para hardware é simples Então, aí isso dá uma característica realmente muito leve a esse protocolo A sua, digamos, estratégia de funcionamento é baseada em Na estratégia de tópicos Então eu tenho tópicos e esses tópicos Cada máquina, cada entidade aí conectada à rede MQTT Eu consigo fazer a inscrição em um tópico Quando eu quero escrever, quando eu quero editar, quando eu quero mandar informação nesse tópico Eu faço uma inscrição, ou seja, eu faço um subscribe E quando eu quero ficar, não, quando eu quero fazer uma inscrição no tópico Eu consigo fazer um publish, eu consigo publicar Então eu posso escrever no tópico para publicar Ou eu posso ficar ouvindo aquele tópico Então eu posso simplesmente fazer aí uma, digamos, uma Ficar ouvindo o tópico, ficar ouvindo as informações que estão chegando Então eu me inscrevo, fico ouvindo Ou eu posso publicar Ok, então eu posso fazer um subscribe para ficar ouvindo Ou eu posso publicar em um determinado tópico Então eu me inscrevo, fico ouvindo, um subscribe E publish, eu posso publicar naquele tópico quando eu precisar publicar naquele tópico Então resumidamente é isso, ok? Só que aí entra também o papel de uma entidade Que vai conseguir intermediar essas mensagens O legal do MQTT é que a mensagem não chega direto ao dispositivo Ela passa por meio de um broker Então esse broker é que tem, digamos, o papel de fazer o serviço mais pesado Ou seja, é ele quem vai receber todas as mensagens e direcionar Para quem realmente precisa ouvir Então um determinado equipamento, um sensor inteligente ali Em temperatura, enviou informação para um tópico Então é o broker, MQTT, um servidorzinho aí na internet Que vai ficar ouvindo todas as informações Gerenciando todas as informações Chegou a informação em um determinado tópico Aqui de temperatura, por exemplo Então esse broker vai direcionar para quem está inscrito nesse tópico Então isso torna também todo o gerenciamento aí das mensagens que trafegam Nessa rede MQTT, digamos assim Torna leve para o dispositivo, né? Para quem está aí na ponta, né? Então quem realmente se encarrega do serviço pesado é o broker, né? Um aspecto bem interessante também é que se uma mensagem cair Ou seja, se um dispositivo desse cair A mensagem fica aqui no broker Assim que ele retornar, ele voltar a se conectar na rede MQTT O broker entrega aquela mensagem Então é um, digamos, um protocolo também bem robusto Então tem várias características aí bem interessantes, beleza? Então resumindo O broker, né? É a entidade que fica responsável por intermediar todas as mensagens, né? Ou seja, fica responsável por gerenciar os tópicos disponíveis aí Nessa rede MQTT, né? Então todo mundo pode se comunicar com todo mundo Todos, né? Todos os dispositivos podem se comunicar com todos Mas através de tópicos, né? Então a gente pode pensar que os tópicos também são canais, né? São canais de comunicação também, né? São locais, regiões, né? São espaços, né? Em que eu consigo mandar mensagens de um dispositivo para outro Algumas ferramentas que são bem interessantes, né? Para a gente poder trabalhar com MQTT A gente tem vários aplicativos No smartphone mesmo, né? Na Play Store Que são bem fáceis de utilizar Que a gente pode configurar rapidamente aí Um acesso a um determinado broker, né? Um determinado tópico MQTT E no Windows também Até no... Ele deve funcionar no Linux Mas no Windows tem aí alguns... Algumas ferramentas bem interessantes Como o MQTT Box Então, recomendo Para quem está usando o Windows Essa ferramentazinha aqui Que dá para a gente poder trabalhar bem direitinho Fazer alguns testes, né? Fazer alguns experimentos bem interessantes Diretamente do Windows, né? No programa desktop E que a gente consegue mandar informações, né? Para um dispositivo, né? Ou seja, pode fazer um publish Ou a gente pode se inscrever, né? Fazer um subscribe em um tópico E ficar ouvindo aquele tópico Beleza? Na internet, né? Se eu quiser usar algum... Algum... Serviço, né? De broker Alguma... Quero... Digamos, ter um... Um broker Eu quero criar um tópico MQTT, na verdade Eu quero poder escrever Eu quero poder escrever nesse tópico Tem algum serviço na internet, né? Ou eu posso também Usando, por exemplo, o mosquito Ele, apesar de ter esse serviço na internet Eu posso também instalar aí no meu computador Então aqui tem um exemplo de... De como você configurar um... Acessar, na verdade Como acessar Configurar no seu cliente, né? Configurar no seu cliente um... Um cliente MQTT Para poder acessar aí a... Um broker Que está disponível aí, né? Então esse broker Por exemplo Deixa eu ver se é que ele dá aqui Qual é o... O... Ele... Eu acho que ele... Ele tem aqui Acho que é o teste Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu acredito que seja o teste MQTT Mosquito MQTT É... Provavelmente esse aqui Mas... A gente consegue configurar este... Mosquito MQTT, né? Que está aí disponível na internet Para utilizar como... Como broker inicial, né? Para fazer alguns testes Beleza? Tem alguns detalhezinhos mais técnicos Que a gente vai tentar Falar de configuração Em outro vídeo Então de modo geral É isso É... Eu queria dar só uma visão Bem... Introdutória aí Sobre esse... Esse MQTT, né? Sobre o que é... É... Esse protocolo aqui De... De comunicação Em rede, né? No caso do... Para dispositivos E muitas das coisas Então visão geral aí Para quem está começando Então valeu, valeu Brigadão E até mais E até mais